De volta com os danos da bola e o São José Futsal começa hoje, a disputa do Campeonato Paulista, não confundam, tem a Liga Paulista e o Campeonato Paulista, eles vão enfrentar o Sorocaba, 5 da tarde fora de casa. Antônio Carmo, time joseense, já trabalhou muitos anos fazendo isso, Liga Nacional, Liga Paulista e Campeonato Paulista, agora dessa vez fora da Liga Paulista. A gente comentou recentemente, Andressa, que o São José não jogou a Liga, não se inscreveu na Liga, optou pelo Campeonato Paulista. Tem a Liga, esse é da Federação Paulista de Futsal e aí tem uma vantagem, o campeão é um torneio curto, são seis, apenas seis times, Andressa, que jogam essa competição e desses seis times, apenas um Campeonato curtíssimo, o campeão tem direito a representar São Paulo na Taça Brasil, aí vale a pena, a Federação é que indica o representante paulista na Taça Brasil, que vai se realizar depois. Então, o Corinthians não está, o São José pega o favorito, que é o time do Magnus em Sorocaba, que está liderando o grupo dele na Liga Nacional, invicto, só ganhou, é o time realmente a ser batido. Então, vamos ver o que o São José consegue aí nesse Campeonato Paulista. Lembrando que na Liga Nacional, o São José joga no sábado contra o Praia Clube, o Praia Clube que é o último da tabela, São José está em terceiro na Liga Nacional, o jogo vai ser às quatro da tarde pela nona rodada, viu? Falando ainda de futsal, mas do Campeonato Paulista, Taubaté e Ioca de Guaratinguetá estreiam essa semana na Liga Paulista de futsal, o time taubatiano joga em casa na sexta-feira contra o Brutus, lá de Limeira, e o Ioca, que inclusive foi liberado hoje para os treinos, testes de Covid todos muito certinhos, perfeitos, todo mundo liberado, estreia fora de casa no sábado contra o Mogi. Antônio Carmo, é claro que a possibilidade dos dois times também ganhar, vão enfrentar grandes times do estadual, né? Você pega o Brutus aí que você falou de adversário, ele está lá no estadual, junto com o São José, novo time de Limeira aí. Então, tem time que deu para optar e jogar as duas competições, algum time preferiu ficar fora. Então, a gente tem os três times de futsal do Vale do Paraíba, competitivos, o São José, que é o único que joga a Liga Nacional, optou pela Federação Paulista. O Ioca e o Taubaté optaram pela Liga Paulista, um outro campeonato, um não tem nada a ver com o outro. A gente não vai ter, portanto, cruzamento esse ano aí, confrontos entre o São José e o Ioca, São José e Taubaté. Mas Taubaté e o Ioca vão jogar. Carmo, a gente tem informações aqui também do Taubaté. Tem gente perguntando, meu Deus, eu vou aqui com o Carmo, sobre o Taubaté, Esporte Clube Taubaté. O Gilcinho colocou nas redes sociais que tinha testado positivo para o Covid, mas vem se recuperando bem e continua aquela busca para poder acertar as contas, tudo direitinho para fechar e realmente não vai disputar mais nenhum campeonato esse ano, né? O Taubaté já havia comunicado, por intermédio do seu presidente, lá atrás, quando a Federação abriu as inscrições para a Copa Paulista, o Taubaté já havia informado que não vai disputar, não tinha interesse em disputar a competição. Houve um gasto maior, o Taubaté montou um elenco caro, né? E essa pandemia atrapalhou, a coisa estava caminhando bem com a pandemia, parou dinheiro aqui, o outro só não veio ali. Todo ano tem alguma coisa, esse ano com essa bendita dessa pandemia. Acabou atrapalhando. Aí, o que que ocorre? O Taubaté, então, vai arrumar casos, que você falou, tem algumas pendeiras, todos os jogadores já foram embora praticamente, técnico e tudo mais, arrumar essa situação que ficou do Campeonato Paulista, as dívidas, para, de novo, pensar no ano que vem montando novamente um elenco forte, um time forte, buscando o acesso. O objetivo do Taubaté, Andressa, primeiro é, sem dúvida alguma, voltar à Série 1. Agora, a Copa Paulista, eu acho interessante demais o time jogar. Mantenha o time em atividade o ano inteiro e a Copa Paulista dá uma vaga em torneios nacionais. Só que esse ano mudou tudo, né? Realmente não vai dar. Beijão especial aqui por Dirceu Monteiro de Taubaté, o John Everton também de Taubaté, Walter Saponga, a Olivia e o Roque do Jardim Satélite, o Ronaldo e o Pedro Araújo. Beijão para vocês. Vamos embora, eu estou aqui. Vamos embora, amanhã a gente volta meio de meia. Tchau, Carmo. Até amanhã, gente. Então, a gente vai se arrumando aqui. Vamos, vamos, a gente vai se acertando aqui. Tchau.